Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da Tiger e de alguns desenvolvimentos que aconteceu ao longo da história da Tiger e da Caçadora e da Cialdores do Brasil. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de deixar claro aqui para vocês que muitos dos acessórios que a gente tem aqui, que nem HeadDot, Stilling, Flechas e vários outros acessórios você vai encontrar lá no Aliexpress, basta entrar na descrição do vídeo aqui que tem tudo lá, até onde você compra as flechas aqui, tá? flechas, setas e tudo mais. Mas vamos ao que interessa, tá? No desenvolvimento da Caçadora e no desenvolvimento da Tiger, nós desenvolvemos vários projetos, o projeto de Airbow, que é para atirar flecha, o projeto de que atira dargo, o projeto que atira 9mm e vários outros. O que atira para pesca e que atira flecha para pesca, surgiu de pedido de um cliente nosso, que atira com Stilling. Ele atira com Stilling, né? E estava reclamando que não acertava muito com Stilling. E quando ele viu o nosso projeto de Caçadora que atira dargos, tranquilizantes, então você não consegue fazer um projeto para mim, utilizar certo do Stilling. E eu falei, me dá um tempo que eu vou fazer esse projeto para você. Bom, nós já temos a Caçadora que atira dar tranquilizante, e a Tiger hoje é a ideal para fazer isso, porque é uma arma muito leve e muito compacta, fácil de transportar, fácil de você levar no barro, fácil de você levar no barranco. Porque ela é pequena, curtinha, 10 polegadas aqui, e ela tem um aproveitamento muito melhor do ar. Então, a Tiger hoje, em termos de customização, em termos de desenvolvimento, é o melhor projeto hoje. A Caçadora Mais, ela se torna mais cara justamente por causa do cilindro, que é um cilindro chinês de 450cc, que é bem mais caro que o cilindro nacional. Ela tem todo o guarda-mata em alumínio, e ela utiliza cano de slug, que é caro, cano de slug é caro, e o handguard, que você pode escolher aqui, então, ela é bem mais cara que a Tiger. Então, para quem vai iniciar, principalmente numa coisa desconhecida, que é o mundo do PCP, é melhor começar com um produto mais barato, e a Tiger veio para atender esse mundo. É um produto bem mais em conta, e que você consegue colocar várias customizações. Essas customizações também você pode colocar na Caçadora Mais, tá? Mas o projeto Tiger é o projeto mais barato. Como vocês sabem, o projeto de tirar flechas é bem simples. Você coloca aqui, ó, essa aqui é a ponteira do cano de 10 polegadas. Você rosqueia aqui o cano de 10 polegadas, muito fácil, com a mão você vai fazer isso. Ó, não sai, está bem rosqueadinho. E você coloca aqui o cano de atirar flecha, tá? Então você tem um kit aqui de pescar com flechas. Você consegue utilizar flechas de alumínio, fibra de carbono. Basta você colocar um molinete, colocar a linha na flecha, então você tem esse sistema aqui. Ok? Esse sistema aqui. Bem simples, bem fácil e barato. Mas como a gente também tem um projeto de atirar dardo tranquilizante, nós desenvolvemos uma ponteira separada. Essa ponteira aqui só é original, todas quem comprar Tiger de 10 polegadas, que só servem nas 10 polegadas, tá? Em outra Tiger ou em outra caçadora, não tem jeito. Tem que ser esse kit aqui, ó. Tem que ser isso daqui. Cano de 10 e ponteira pra atirar flechas. Desenvolvemos outra ponteira. Essa ponteira, show de bola também. Aqui já está o cano de 5.5. O que nós fizemos? Desenvolvemos essa ponteira aqui, diferenciada. É a mesma ponteira aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma ponteira. E é o mesmo sistema. Só que pra atirar dardo tranquilizante, você tem que atirar por dentro do cano. E pra atirar flechas de pesca e também certas de estilingue, você precisa colocar também por dentro. Então aqui, ó. Cano pra atirar dardo tranquilizante, geralmente é de 11 milímetros. Como a gente não vai atirar dardo tranquilizante, a gente vai atirar dardo de pesca ou flechas de pesca. Vamos colocar aqui. Ó. Então aqui nós temos O cano pra atirar flechas de pesca também. Você pode montar no Adep Express. Como a Tiger tem um percursor de 3.5 milímetros, é uma arma pra ter rendimento e não tanta força, pra você ter uma boa precisão. Mas pra você fazer a pesca, pra você utilizar um dardo tranquilizante, você não precisa de muita força. Tá? Então isso aqui já te resolve. Então se você vai pescar peixes de 3, 4 quilos, isso aqui vai resolver o seu problema. Tem aqui, ó. O que você tem que fazer? Você vai comprar essas flechas de pesca, que já tem lá no Adep Express. Essa aqui eu fiz pra caça. Olha só. Essa aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? A flecha de pesca que vende lá no Adep Express é bem comprida. Tá? Cortei no meio. Cortei no meio. Coloquei uma ponta de flecha de alumínio aqui, que serve certinho. Colei aqui. Coloquei aqui uma ponta de caça. E coloquei aqui uma borracha. Uma borracha bem aqui, ó. E aí serve certinho aqui. Ok? Olha só. Bem tranquilo pra você pescar. Você simplesmente... Se você comprar um chilingue desse no Adep Express completinho, ele já vem com o molinete aqui, ó. Então você vem... Coloca o molinete aqui. Esse nome aqui é skin cast. Então você vai colocar aqui. Amarra a linha aqui na arma flecha. E você tem uma arma pra você pescar tranquilamente. Mas, se você não quiser utilizar flechas de pesca... Porque as flechas de pesca são diferentes, tá? Elas são maciças. Então é diferente. Mas serve certinho. Bem tranquilo. Você pode colocar aqui e vai funcionar. Mas se você quiser utilizar o dardo de pesca, também você pode utilizar. A única diferença é que você vai ter que colocar dois o-rings de borracha aqui. Pra dar vedação. Então você vai colocar os dois o-rings aqui. E vamos fazer um pequeno teste aqui pra vocês verem. Então... Coloca-se aqui. Ele vai ter uma dificuldade um pouquinho pra entrar. Porque tem que entrar sob pressão. Então... Olha como que ele tem uma dificuldade de entrar. Porque ele tem que entrar sob pressão mesmo, tá? Vamos pegar aqui. Só pra gente empurrar aqui, pessoal. Você tem que ter uma varetinha pra empurrar, né? Deixa eu soltar aqui. Soltei aqui. Olha como funciona. Legal, tranquilo. Tá aqui, tá? O dardo de pesca que tá aqui dentro. Vou colocar um... Uma paradura aqui, só pra vocês verem como funciona. Como essa arma... Como essa arma é uma arma de 3.5mm. Ela é bem tranquila. Ela não vai fazer tanta bagulha. Vai dar pra gente atirar aqui dentro. Pessoal, vamos colocar aqui no segundo estágio. Pra gente ver o que vai acontecer. Primeiro... Segundo estágio. Puxou. Fechou. Ok? Pode puxar. Pra quem vai pescar peixes de 3kg, 4kg. Você vai dar espalhos a 5m. No máximo 10m. Isso aqui já vai te resolver o seu problema. Usando a Tiger sossegado. Tá bom? Mas eu tenho amigos... Que querem uma arma mais forte ainda. Porque falou que existe peixes de... Maior peso. De crânio muito duro. Que é difícil de entrar. E nós desenvolvemos também uma arma de pesca pra ele. Muito show de bola. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Ok? Tira aqui o cano de pesca. Pessoal, isso aqui é um cano 9mm. Liso. Liso. Ele é liso. Tá? Então não tem raia, não tem nada. Aqui está o supressor. Então... Você pode usar... Pra tirar peles. Né? Você pode utilizar pra tirar peles. Não tem problema. Ou seja, tirar chumbo. Mas se você não casa quiser, a gente vai pescar. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer... Vou soltar esse cano aqui. O pequeno. Que é a rosca invertida, tá pessoal? Então na hora que você tira ali também, sai chumbo. Ele vai ficar lá dentro, tá? Quando você desrosqueia aqui, ele também desrosqueia. Por isso que a gente deixou um furinho aqui. Nós deixamos um furinho aqui pra colocar um paraculho, tá? Mas geralmente quando você aperta, arrochado mesmo, não solta. Aqui. Ok. Isso aqui, tirei. Voltei aqui. Pessoal, muito importante. Pra quem quer economizar, pra quem quer economizar, se quiser comprar só o percursor pra trocar aqui, beleza, tá? Não tem problema algum. Com o tempo você vai ter que trocar o retentor ali, porque vai começar a vazar, o percursor vai sair no briche e tal. Então eu geralmente recomendo assim, se você tem um dinheirinho sobrando, compra um cilindro extra. Então aqui você vai ter um cilindro extra, eu já tenho um cilindro extra aqui, já está com 140 bar, ok? Vou tirar aqui o cilindro da Tiger, já com a válvula e tudo. Tirei aqui. Esse aqui é o saída de 3.5. Beleza! Olha só que dificuldade pra mudar o calibre, tá? Vem aqui, ó. Saiu o briche completinho, sem eu precisar soltar nenhum parafuso. E agora aqui eu tenho um briche de 9mm e vamos colocar de volta. Isso é um desenvolvimento nosso, que demorou pra gente chegar nesse ponto, pra tirar e colocar. Mas com esse desenvolvimento de tirar o briche e colocar, nós resolvemos dois inconvenientes. Primeiro conveniente, você não precisa soltar os dois parafusos aqui, basta tirar o briche e colocar esse outro briche aqui sem soltar nenhum parafuso. Segundo, que evita-se o repique de válvula. Ou seja, as antigas caçadoras, a tendência dela é dar repique. Com esse sistema aqui, você abaixa o errôneo, não dá repique, tá? Então vamos colocar aqui, esse daqui, ó. Muito simples, ó. Coloquei o briche. Ó, esse daqui é um cano de 12 polegadas liso com supressor. Eu vou tirar o supressor, que pra tirar setas, não tem como usar o supressor. Ou pra tirar flechas, não tem como usar o supressor, tá? Aqui, ela tá preparada pra tirar pellets, tá bom? Vou mostrar pra vocês qual a diferença é tirar pellets e flechas, tá? Vamos colocar aqui. Ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês qual a diferença é tirar pellets, tá bom? Um minutinho só. Tá aqui o cilindro de 9 milímetros. Quando você vai tirar pellets, você tem que deixar um espaço aqui pra você colocar o chumbo, tá vendo? Tem que deixar um espaço aqui pra colocar o chumbo. No caso, eu não vou tirar chumbo. Eu tenho que, ó, soltar. Pega-se uma pequena chave Allen, que geralmente acompanha. Ó. Solta-se um. Solta-se o outro. Se fosse atirar pellets, não teria problema nenhum, né? Ó. Ela vai empurrar e até encostar ali, ó. Vou armar ela aqui no chumbo. Trava ela. Ó o cano onde vem aqui na frente. Você vai empurrar o cano. Ó. Você deixa só um espacinho ali, ó. Ó. Pouquinha coisa, tá, pessoal? Só deixa um espacinho aqui. Eu vou mostrar o porquê que você tem que deixar fazer isso. Vem aqui e aperta. Tá vendo ali? Quase que encostou ali, ó. Então, você pode empurrar até o final. A vantagem de você colocar é que você sempre vai ter que empurrar aqui. Tá? Eu não sei se eu dou esse disparo aqui ou não. Esse troço é muito forte. Muito forte mesmo. Mas eu vou disparar e ver se não vai atravessar não aí. Pessoal, vou colocar o primeiro estágio, tá? Primeiro estágio. Primeiro. Soltou. É, eu falei que ia fazer cagada. Mas tá bom. Ó, atravessou aqui. Atravessou aqui, batendo a parede, quebrou. Vou mostrar ali onde bateu na parede. Ó. Olha lá onde bateu na parede lá. Não é lá onde bateu na parede? É, fazer o que, né? Bom, pessoal. Tá aí, Luiz. Você pediu pra eu mostrar o equipamento. Tá aqui pronto. Facinho de trocar, facinho de mexer. E a burroada que você vai dar, essa daí, atravessou isso aqui. Bateu na parede, estragou tudo aqui. Eu já imaginava que eu já tinha dado vários títulos com ela. Eu sabia que ia atravessar. Mas eu achei que ela não ia bater com tanta força ali, não. Fazer o que, né? Luiz. Pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.